Oi gente, para quem está chegando, bem-vindos, olha só como é que está a nossa cidade Como vocês viram na capa, a gente vai lá mostrar como é que está o prédio, muita gente perguntando para a gente como ficou essa situação, como está essa situação, deixa eu pegar aqui galera, peraí, e já avisar para vocês que os turistas que estavam no apartamento, parece que tinha notificado o proprietário, então a gente vai falar sobre isso, vou lá mostrar para vocês como que está, os turistas, parece que eram 11 pessoas, depois eu vou passar a fonte para vocês, parece que foi 11 pessoas que estavam, se hospedaram no apartamento, ontem ao vivo o pessoal falou né, que era a Airbnb, e aí parece que tinha dado algum problema na lâmpada, eles tinham notificado o proprietário, alguma coisa estava acontecendo na lâmpada, segundo as informações extra-oficiais, e o que acontece é que o proprietário deu um retorno que parece que ia vir na segunda ou terça-feira para poder fazer a manutenção, e aproveitando já mostrando a nossa cidade, cidade, olha como que está, galera a gente está fazendo live na praia, né, para quem não conhece nosso outro canal, e é o Balneário Camboriú ao vivo, e esse é o Biaturismo, se inscreva e acompanhe no nosso Instagram, o BiaturismoTuber, tem bastante vento, hein, André, eu pico, São de Balneário Camboriú bem, gente boa Estamos bem na Avenida Central, praticamente, galera, E vocês vão perceber que o prédio aqui perto Olha, eles estão montando, ó Será que é o pessoal do Beto Carrero? A Avenida Central, o pessoal chama de Calçadão, bem tranquila E esse sol, O dia está incrível Ah, já vou falar a temperatura para vocês também Deixa aí, deixa aí o parado no prédio, caiu já Vamos lá, 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 vamos lá Só para vocês entenderem Bojax é aqui, correto? A Alvin Bauer é aqui O prédio É lá na frente Não é longe O prédio Até amanhã Até essa manhã Que foi ontem à noite Não tinha gente ali não, tá galera? Eles interditaram total Agora vamos ver nesse horário Se tem alguém dentro do apartamento Porque segundo informação ontem não Olha como ficou aqui galera Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês Olha o lado de cá de longe já Olha a fumaça que deu ontem Olha lá galera Deixa eu dar um zoom Olha isso Onde fez uma... Muito fogo O apartamento do lado Aqui A piscina do lado ficou meio assustada na verdade Olha tem um bombeiro lá Deixa eu dar um zoom já Sigila o bombeiro Tá lá na sacada Eles estão na sacada A gente colocou na capa A foto Como ficou O apartamento Se giro né Olha o pessoal Deixou os apartamentos abertos Mas acho que não tem ninguém não Durante o dia é bem melhor olhar né Olha gente ali começou Subiu muito alto E eles começaram a Começaram a Apagar o incêndio ali da sacada ali Do lado do prédio Para ter acesso Eles estão fazendo a vistoria né Deixa eu ver o lado lá gente Se tem mais alguém Olha lá O nosso O lado esquerdo Desculpa direito Já a gente percebe que está totalmente aberto Mas não vimos ninguém Deixa eu dar um foco na sacada Olha como ficou Essa é a sacada principal Que tinha uma tela Era 11 turistas Que tinham no apartamento Tá Como a gente mencionou Para vocês no início Da Aqui do registro E o proprietário Parece que estava sabendo Mas vinha Foi acionado E vinha arrumar Parece na segunda Terça-feira Começou lá atrás parece Lá naquela parte O caso Onde queimou forte E os bombeiros Estão ali Está totalmente interditado Tanto o andar de baixo Que a gente não vê Olha o de baixo Está totalmente aberto O de cima também Galera Qualquer informação A gente volta Para mostrar para vocês Sejam bem-vindos Nosso Instagram Via Turismo Youtuber Esse é o nome E esse canal Via Turismo E o nosso outro canal Que a gente vai estar na praia ao vivo Que a gente já estivemos ao vivo Na praia agora meio dia Valeu gente Fui Até a próxima